O gestor de companhia Perisos, Léo Ribeiro Atolia Hirakne, com jornalista Katak, e a Fulang Idanenia Larang, companhia Perisos se importou a fosso de nação de Vietnã. O gestor de companhia Nemosa Tutan Katak está com a fosso de nação de Vietnã. O gestor de companhia Nemosa Tutan Katak está com a fosso de nação de Vietnã. O gestor de companhia Nemosa Tutan Katak está com a fosso de nação de Vietnã.